A noite, desses que vêm em vão Somos 11 da noite, onde mais são estrelas Todas a linda velha, como fazer com os homens A você que nasceu porém no Rio Que desafio, querer te acompanhar Eu já não sei quem sou, então eu tenho que dar No calor, no frio, eu não queria ser teu amor Eu já não sei quem sou, então eu tenho que dar Sinto aí, sinto aí Não sou nada, intelectivo Sou instável, como a cidade Mas carrego, mal inteira Só pra perder, mas na vontade Somos 11 da noite, onde mais são estrelas Todas a linda velha, que fazer com os homens A você que nasceu porém no Rio Que desafio, querer te acompanhar Eu já não sei quem sou, então eu tenho que dar